Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? E aí pessoal? Tudo bom com vocês? Tem nada? Olha o sol nascendo ali gente, o nascer do sol! Então gente, a gente vai jogar... Não, no caso... Eu vou jogar meu próprio Skyblock que eu construí aqui no Mundo Plano Aí eu vim aqui até nas nuvens, mano, eu fiquei maluco até nas nuvens, cara! Aqui, impossível eu ir ali lá no espaço! Impossível eu conseguir respirar lá! Então... Então, então gente, o nosso objetivo de hoje é ir lá do Nether! Eu não sei qual é o objetivo de hoje! Esquece o que eu falei, não vai ter objetivo nenhum! Nenhum! Então, é... No caso... No caso... Esquece! Então deixa eu ajeitar aqui que eu tô na terceira pessoa! Tá? Vamos lá! Vamos lá! É... Eu me spawnei aqui na árvore, que porcaria! Tá... Meu pai... Ainda bem que... Gente, eu botei isso aqui pra... Pra ficar seguro, tá? Pra... Pra... Pros animaizinhos não... Não caírem aqui! Aí, ó! Um pouquinho... Eu botei duas ovelhas aqui! Gente, sabe por que eu botei animais aqui? Pra... Pra gente sobreviver, galera! É... Eu me lembro que eu botei duas ovelhas! Eu acho que uma caiu! Nossa! É... 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 Eu não queria chamar ninguém de burro, tá? Tá! Tá! A gente vai pegar madeira ou fazer... É... Projetor de cobostone! É... Salamemim foi... Foi escolhido... Foi... Você... É... No caso, o primeiro é pegar madeira, como sempre, né? Vamos lá! Vamos lá! Lembra daquele vídeo que eu fiz ontem, né? Lembra daquele vídeo que eu fiz, né? Aquela animação, né? Nossa! Ai, meu Deus! Quase eu caí! Que porcaria! Meu pai! Deixa... Deixa... Pra não atrapalhar, galera! Que... Vamos lá! Aí, ó! Botei... Botei esse negócio... É... Eu botei esses negócios aí pra... Pra gente... Pra... Pra gente plantar, né? Aqui, ó! É... Vai começar a cair sapling! Eu já tenho que fazer o projetor de cobostone! Eu não tô copiando o jazz, tá? Eu não tô copiando o jazz ghost, não, tá? Aqui, ó! Gente... Eu não estou copiando o jazz ghost! Eu sou... Sou muito fã dele! Aqui! Lê aqui, galera! Lê aqui! Beleza! Vamos começar! Lá, 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 lá... Eu não canto igual aquelas meninas! Ai, porra! Tá... Tá bom, galera! Pai... Eu parei! Eu sei que isso aí é feio, mas não faz isso, tá? Somente no meu canal, tá? Tá bom... É... Gente... Pelo amor... Gente, eu esqueci, galera! Onde que tem que botar... Onde que tem que botar lava e água? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Olha, eu acho que tem que botar aqui... Botar aqui... Aê! Consegui! Não, 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 não! Não pega fogo, não pega fogo! A gente precisa de... Meu pai amado, meu pai amado vai pegar fogo, caramba! Aê! Conseguimos! Conseguimos! Aê! Vamos pegar pedra! Eu tinha certeza que eu botei uma picareta! Cadê a picareta? Ai, que porcaria! Eu já tenho que fazer... Eu já tenho que fazer slab? Caramba! Meu pai... Ah, não! Não! É... Se lascamos, galera! Se lascamos! A ovelha caiu aqui, meu Deus do céu! Fui tudo a culpa minha! Ainda bem que... Ô, porco! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu matei um amigo de vocês, desculpem! É que eu não prestei atenção e eu caí aqui sem querer! Não sei porquê que eu botei esse negócio, né? Eu poderia ter fazido a ilha mais... Mais grande, né? Mais grande! Meu Deus do céu! Tem que manter espaço! Peraí! Eu vou aproveitar que já tocou! Terra aqui, ó! Eu consigo expandir o espaço aqui, ó! Eu consigo expandir o espaço! Ô, meu pai! Tô botando tudo errado! Ai, Sepplin! Sepplin! Sepplin, Sepplin é bom! Sepplin é bom! Não vai... Tu botou... Tu botou o ovo! O ovo, o ovo, o ovo! Tem que pegar! Meu Deus do céu! Sepplin, sepplin, sepplin! Aqui! Vamos logo! Vai logo, vai logo, vai logo! Vai logo! Meu pai, meu pai! Vai cair! Vai cair! Vai! Meu Deus! Gastou o ar, né? Meu pai, 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 meu pai! Ô! Ah, não! Ô! Se não cair, Sepplin! Se não cair, Sepplin já era! Eu tô com seis, né? Não preciso me preocupar, porque tô me preocupando! Será que nasce uma galinha? Não vai nascer, ó! Olha, não nasce! Eu poderia ter acertado o mob, e isso seria bem... Isso seria bem legal! Tá? Aqui, ó! Graveto! É! Gente, quanto é quatro mais dois? Dá seis, né? Então eu vou fazer seis gravetos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Picareta! Espada! E... Meu pai! Meu Deus! Eu vi aqui caindo! Quem caiu? Quem caiu? Cadê o porco? Cadê o porco? Aí o porco tá ali! Mas quem caiu, velho? Meu pai amado! Deve ser alguma coisa que caiu, velho! Aí! Olha, eu vou plantar uma árvore aqui... É... Pra quando a gente precisar de madeira, né? Porque a gente tá precisando de full de madeira! Full de madeira! Ah, eu já fiz uma espada, né? Supo! Ó, pegou fogo! Meu pai! Ó, mano, para de pegar fogo! Ei! Ei! Eu consegui? Ah, eu consegui! Consegui uma terra só! Ô, meu pai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu vou pegar 350 pedras! Vamos lá, né? Aqui, ó! Eu tenho que ficar bem pertinho! Vamos lá, vamos lá! Meu pai! Tá tudo pegando fogo aí, aqui! Vamos lá! Vamos lá! Poxa, tá tudo indo pra lá? Como assim? Tá tudo indo pra lá? É... Ô, gente! Eu vou pausar aqui e eu já volto, tá? Eu vou pegar muita pedra e eu sei que isso vai dar muito, mas muito trabalho, tá? Boa, galera! Eu consegui 30 pedras! Eu só queria 30 mesmo! Eu só queria 30! Aí, ó! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Machado... Oxe! Eu gastei toda a madeira! Meu pai! Meu pai! Tomara que eu não gaste todas essas madeiras! Cresce logo, caramba! Meu pai! Vai! Acho que... Acho que não tem tempo pra fazer uma espada! Acho que tem! Acho que tem! É, ó! Aí, ó! Joga fora! Joga fora! Joga fora! Prontinho! Ai, meu Deus! Meu pai! Imagina eu encostasse dessa lava! Eu ia morrer! Vamos lá, galera! Vamos lá! Agora a gente consegue quebrar as pedras mais rápido! Mais rápido possível mesmo! Aí, ó! Aí, bora lá! Bora lá! Nossa senhora! A pedra parece rápida! Meu Deus do céu! A gente vai conseguir ir full de pedra! Full de pedra! Vamos lá! Nossa, tá aparecendo muita pedra! O que que é isso? Meu pai! Eu falei que eu queria só 30! Eu vou pegar 64, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vou pegar 64 pedras! Será que eu consigo fazer slab? Meu pai! Eu vou gastar... Meu pai! Consegui 36 slab! Aí, finalmente, né? A gente consegue ir até... Até... Até o portal, né? Aí, ó! Não erra, Emanuel! Você consegue! Você é o melhor youtuber de Minecraft do mundo! Eu não sou, não, né? Sou os outros que é, mas... Eu posso ser! Aí, aí, aí! Consegui! Consegui! Aí, conseguimos! Mas eu botei o negócio aqui atrás... Aqui, ó! Eu coloquei o baú ali... Não, que droga! Meu pai amado! Aí! Tem o baú ali, ó! Mas preciso pegar! Boa, galera! Boa! Eu queria falar que... Que o objetivo... A gente ir até... Até no portal do Andy! Isso é bom, né? Aqui, ó! 3, 2, 1... Yeah! Vamos lá, galera! Meu pai amado! Vai demorar 350 anos pra carregar isso aqui? Vai, vai! Vai, carrega! Carrega! Meu pai! Aí, finalmente, né? Aí! Aí, consegui! Consegui! Aí! Beleza! O que que eu vou fazer aqui, galera? Meu pai! Até tá travando! Não! 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 Meu pai! Não! Meu pai! Não prestei atenção! Que droga! Já era, mano! Já era! Meus itens foi... Foi tudo na lava! Que droga! Eu perdi tudo! Tudo! Eu perdi tudinho! Ah, não! Ah, não! Tá aí de sacanagem! Tá aí de sacanagem com a minha cara! Ô, mano! Meu pai amado, velho! Deu tudo errado, mano! Aí tá de sacanagem com a minha cara! Meu pai! Eu vou ter que fazer tudo de novo! Ô, gente! Eu sinto muito! Eu sinto muito, muito, muito mesmo! É que eu botei no criativo, aí eu peguei os itens que eu tinha! Eu não me lembro quantos... É... Quantos... Quantos... É... É... Quantos números de bloco que eu tinha! Mas... Mas eu botei a mesma coisa aqui! Gente, eu... Mãe... Eu falei mãe! Meu pai amado, eu queria falar mano! Mano! Mano, eu fui muito burro, velho! Eu fui muito burro! Eu... Eu não prestei atenção! Mano, eu fui muito burro, gente! Galera do céu! Ô, gente! Me desculpa! Porque... Eu não prestei atenção! Aí eu vou ter que esperar um milhão de anos aqui! Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Aí foi mais de cinco... É... Três segundos! Aí! Aí eu consegui! Tá! Eu queria falar o que eu vou fazer aqui, né? Que droga! Meu pai! Meu pai amado! Meu pai amado, galera! Eu tava com slab! Galera! Eu esqueci que eu tava com slab! Aí já era! Eu vou ter que entrar no criativo pra pegar! Ô, gente! Me desculpa de novo, tá? Me desculpa! Eu não queria botar... Eu não queria estar no criativo, mas... Eu botei porque eu quis! Porque eu quis, tá? Eu tinha mais de... É... Eu vou botar aqui 26! Tá? Aqui! Pronto! Gente! Eu queria até... Até em algum lugar pra achar o... Aqueles porcos, lembra? Mas eu acho que vai dar! Não, não! Eu acho que não vai dar, não! Olha aqui! Olha aqui! Meu pai amado! Onde que eu vou arranjar um pouco? Olha o Enderman! Olha o Enderman ali em cima! Meu pai amado, eu já tenho que ir... Eu já tenho que ir lá em cima! Vou aproveitar que eu já estou com a IDP, ó! É... Eu vou aproveitar que a gente já foi do Nether! Agora a gente... Mano, eu fui burro de novo! Eu fui burro de novo! Eu fui burro de novo! Cadê? Pois é! Gente! Cadê? Cadê, pelo amor de Deus, esse bloco? Aê! Consegui! Aê! Aê! Joga fora! Joga fora, mano! É... Não! Meu pai não era para jogar fora! Era para ter no meu evento... Aqui, ó! Para jogar o outro resto para fora! Agora a gente... Agora a gente... Vamos aproveitar que a gente já foi do Nether, né? Que a gente já foi nesse Nether aqui, ó! Aqui, ó! Olha o que eu faço! Olha o que eu faço aqui, ó! Ó, olha, olha, olha o que eu faço! Ai, estou quebrando a pedra! Eu quero quebrar o outro! Mas, esquece! Vamos aproveitar que a gente já foi do Nether, né? Agora a gente... Agora a gente pode ir lá do End e matar o Ender Dragon! O Ender Dragon! Ali, ó! Onde que eu vou construir um portal numa hora dessa? Eu não queria dizer... Só esquece o que eu falei, tá? Lá que sentido que eu vou? Que eu vou construir o portal do Ender lá? Meu pai! Não, eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Não vou! Tá vendo, galera? Eu fico me distraindo, velho! Eu falei que eu tinha mais de 26... É... Slabs! Deixa pra lá! Mano, só esquece tudinho que eu falei! Esquece tudinho! E esquece o acidente que eu tomei nesse vídeo, tá? É que por que eu não prestei atenção? Aí ia cair na lava! Meu pai! Eu não acredito que eu teve essa ideia de vídeo... Eu não acredito que eu teve essa ideia de vídeo só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Gra... Vá... É... Jogando minha própria ilha de Skyblock! Ah, não! Tá aí de sacanagem! Tá aí de sacanagem! Aí, ó! Ó, tá vendo, velho? Não tem espaço, velho! Mano, como é que eu vou? Meu pai! Não vai... Não vai dar! É indestrutível! Não quebra! Meu pai! Eu acho que... Eu acho que aqui vai dar, hein! Acho que aqui vai dar! Aí, ó! Vocês estão preparados? 3, 2, 1... Vai! Vamos lá matar aquele bicho! Vamos lá! Meu pai! Olha lá! Ainda bem que o seu pai sebeu, né? Vamos lá! Aí! Mata, mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Eu tenho que botar a TNT! TNT pra matar o bicho! Bora lá, bora lá, bora lá! Mata a TNT! Muita TNT mesmo! Meu pai! O bicho tá sobrevivendo! Meu pai! Não, não! Droga! Pelo amor de Deus! Ainda bem que eu dei spawn aqui! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Vai! Não, 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 não! Ah, mano! Oxe! Meu Deus, eu quase morri! Eu quase morri, galera! Que que é isso? Olha! Lá embaixo tá tudo de cabeça pra baixo! Meu pai amado! Meu pai, meu pai! Oi, meu filho! Mano, eu não olhei! Eu não olhei pra ele! Eu não olhei! Você vai ver! Meu pai amado! Cadê aquele bicho desgraçento? Cadê aquele bicho desgraçento? Eu sou igual a Jazz Ghost, tá? Não reclama, não! Eu não tô copiando ele! Eu tô falando! Meu pai, meu pai! Ah, não, 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 não! Que droga! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vai ter que matar ele! Gente do céu! Vai, 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 vai! Antes que... Antes que desaparece! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Corre! Aqui, ó! Gente! Ô, gente! Eu queria ativar manto inventário! Aí não ativei, né? Da minha própria ilha de Skyblock! Que droga, que droga! Que droga! É! Consegui! Puxa! Não pode! Não pode! Ah, não! Ah, não! Aí você me lascou, mano! Aí você me lascou! Vamos lá! Ah, não, 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 não! Que droga, que droga, que droga, que droga! Tem que botar mais TNT! Bota mais TNT! TNT! TNT, TNT, droga! Eu tava batendo com um isqueiro, caramba! Ah, vai, 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 vai! Vai! Ah, mano, tá aí de sacanagem comigo! Tá aí de sacanagem! Não, 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 não! Não! Ah, meu pai amado! Olha, olha, eu só vou pegar pedra! Eu já tenho que pegar pedra! Eu tenho que pegar pedra pra... 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 Pra destruir os cristais! Isso é muito importante! Pega muito! Pega muito o que puder! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tá parecendo muito! Muito mesmo! Aqui, gente Eu consegui o máximo que eu consegui Será que eu vou conseguir? Em 3, 2, 1, vai Oxi, ficou pouco, viu? Como é que tu pode? Não vai não, pode bater Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai Meu pai Não, não, não Não, 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 não Aí, bem feito pra tu Safado Vai Eu consegui teletransportar aqui Aí, meu pai Meu pai Meu pai Go go Vai 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 Aqui Aí o bloco de lua De lua Vai 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 agora vai mano como que o filho da mãe conseguiu me matar mano, será que eu não vou conseguir matar esse bicho ai meu deus não, 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 vai vir aqui vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai let's go guys let's go let's go I'm sorry I'm sorry I'm sorry ele vai me matar 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 Eu nunca vou matar o Edemann, pelo amor de Deus, eu não sou, eu não sou o Edemann. Eu teleportei, teleportei, teleportei aqui, teletransportei. Sai! Sai, sai, sai. Aí o Edemann me lascou, né? O Ededrago vai me matar, pelo amor de Deus. Eu olhei pro Edemann. Meu Deus, ele vai me matar, ele vai me matar. Tá vindo pra cá. Sai, 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 sai. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Meu pai, antes do Ededrago passar em mim. Uh! Eu nunca vou matar o Ededrago, velho. Não olho pra ninguém. Não olho pra ninguém. Não olho pra ninguém. E aí, consegui. Consegui. Ah, não! Meu pai, eu matei do meu lado. Quer dizer, eu cliquei no meu lado. Preciso comer alguma coisa. Preciso comer alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Talvez eu possa ir ali. Não! Ai, meu pai. Eu preciso de... Ah, não! Não, não, não. Como aqui? A lava tá ali. Ah, tá. Porque esse aqui não é o mundo sem... É que esse aqui é o mundo plano, galera. Ah, tá. Entendi agora. O galinha. Eu sinto muito mais... Desciso, hein, pai. Ai, 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 ai. Não, não. E aí, galera. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata, 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 mata. Vai, 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 vai. Não olho pra ninguém. Não olho pra ninguém. Não olho pra ninguém. O E-D-Drago vai me matar. Eu tô atraindo ele pra cá. Não, pai, não, pai, não, pai. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu não olhei pra você. Eu não olhei. Eu não olhei. Meu pai do céu. Eu não posso nem matar o bicho. Não. Vai, vai, vai. Ataca. Ataca. Ataca, ataca. E aí, galera. Beleza? Meu pai só tem o... A última. A última e depois. Onde que eu não tenho a potência? Ah, vai. Não é a potência. Oh, meu Deus. Cadê a pedra? Cadê a pedra? Ai, meu Deus. Alguém me salve. E já era, galera. Estamos sem pedra. Já era. Já era. Ae. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Meu pai amado Esse bicho não vai morrer Não Mano, travou do nada o Minecraft E aí? E agora? E o proceder E o procederador de combustone Já era Já, pessoal Meu pai Eu nunca vou matar Esse bicho do zinho Vou até lá Vou até lá Voa De primeira, bicho De primeira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu perdi a ID, mas eu consigo voar Eu consigo voar Teletransportar voando Teletransportar Teletransportar Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem Vem, vem, vem Morre, desferro Morre, morre Matei todo mundo A TNT foi pra cima de mim É sacanagem É sacanagem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, eu mato Eu boto essa fogo e tudo Ele tá vindo pra cima de mim Meu pai, meu pai, meu pai Eu olhei pra ele sem querer Aí Tá vindo pra cima de mim É galera, já era Já era, já era Travou tudo Aí vem, vem E o pai Primeira Eu jurava que eu ia cair Adeus família de Edenem Aí morreu tudo Deitude Vai, vai, vai Então galera, esse foi o vídeo de hoje Infelizmente a gente não conseguiu Zerar o Minecraft É, porque Porque eu esqueci de botar alguns negócios, né Mas sinto muito galera Esse, esse, esse É, esse é o vídeo que eu não, eu não consegui Terá o Minecraft É, no, é Terá o Minecraft Aqui no Skyblock, né Aqui no Skyblock Nossa, eu gosto de ver o seu nome Então se vocês gostaram desse vídeo Galera Deixa o like Para não perder as notificações Nesse canal, tá E se muita gente tá bem Não dando like E nem inscreva-se Num dos meus vídeos Por favor, gente A gente tem que bater a meta De dois mil inscritos Por favor Pelo amor de Deus Então É, no outro dia Eu vou fazer É, eu vou fazer Eu vou fazer É É, eu vou fazer Uma ilha de Skyblock Diferente A minha própria ilha de Skyblock, tá Então 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 Esse Esse é o primeiro vídeo de Minecraft Que eu não consigo zerar Que eu não consigo zerar Manifé aqui No Skyblock, né Aquele Ender Dragon É Eu não sei como falar o nome dele Aquele Ender Dragon É É muito forte, galera Até ele me empurrou Quando eu tava fazendo Uma Uma torre Então Vamos ver se dessa vez Eu consigo Derrotar esse bicho Filha da mãe Vai Vai Vamos ver se eu consigo Matar esse bicho Filha da mãe Ah, não 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 Vai 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 Eu vou gastar Minha picareta Não 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 Ah, meu pai Eu tô morrendo Meu pai Amado Não 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 O Ender Dragon Tá tentando me matar Droga Ele tá acertando bola de fogo em mim Que que é isso? Vai 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 Não É Já era, galera Então eu vou Eu vou encerrando o vídeo aqui E já foi Pera 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 Eu vou chegar lá embaixo Lá 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 Arina Lá 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 Tchau.